O Correio O Correio já chegou, nem uma cartinha de você Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê Longe dos olhos, longe do coração, é o ditado mais cerdeiro deste mundo de ilusão Amor, como é triste a minha sorte, só espero agora amor, que é tudo que me resta pra consolação O Correio já chegou, nem uma cartinha de você Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê A minha mágoa vem da confiança que você depositava, minha única esperança Amor, já que tudo está perdido, só lhe faço este pedido Apaga-me de todo de sua lembrança O Correio já chegou, nem uma cartinha de você O Correio já chegou, nem uma cartinha de você Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê O Correio já chegou, nem uma cartinha de você O Correio já chegou, nem uma cartinha de você O Correio já chegou, nem uma cartinha de você